Depois de operados os resultados, a festa percorreu todo o concelho na caravana do Partido Social Democrata. Pela meia-noite, chegava a freguesia da Salga, no Nordeste, acompanhada por António Miguel Soares. O PSD conquistou a presidência da Câmara do Nordeste, que era liderada pelo PS. Na hora da vitória, as primeiras palavras do novo presidente da Câmara foram sobre o futuro do concelho. António Miguel Soares diz que a prioridade são as pessoas. No nosso projeto é as pessoas e as famílias. Vamos aproveitar de imediato os fins comunitários e vamos avançar com os projetos que estão bem e vamos melhorar e vamos fazer novos projetos para que o Nordeste não pare no tempo como teve parado durante esses quatro anos. O Partido Social Democrata obteve 59,5% dos votos e o PS 37,3%. Esta vitória foi possível porque houve muito trabalho da parte do Miguel Adolfo e da sua equipa e houve a compreensão dos nordestenses para este projeto. E agora aquilo que se espera é que, sem olhar a cor dos partidários, se desenvolva um novo rumo, um novo futuro, com esperança para o Nordeste, liderado pelo António Miguel. E esquecendo as questões partidárias que levaram até estas eleições. A partir de agora, todos os habitantes do Nordeste têm de ser tratados por igual. Como se espera que em todos os Açores, independentemente de quem tenha ganho as eleições, a partir de amanhã, sejam todos tratados por igual. Quer seja pelos executivos camarários, quer seja pelo poder regional, que tem de ter uma postura correta com todas as autarquias, independentemente da sua cor partidária. A noite foi de celebração e centenas de pessoas festejaram a vitória social-democrata no Nordeste, em São Miguel.